...calonizar mesmo. Cada vez que você trabalha mais para ele, paga mais, você faz o trabalho e tem menos emprego. Você cada vez faz mais coisas, você compra ticket pelo telefone, pela internet, agora tudo é com medo daquilo, você não tem mais garçom para te servir e menos emprego para a área, o preço não cai, você paga mais caro e trabalha para a empresa. O cliente agora é empregado da empresa, sem remunerado, ainda paga por isso. Continua. E aí quais são os exemplos das consequências práticas que nós estamos vivendo hoje? Fim dos planos públicos de previdência, aposentadoria e pensão. Quando o Bismarck fez isso lá em 70, a Eloy Chave 93 aqui no Brasil, em 23 aqui no Brasil, era para atender as condições de melhoria do exército de reserva. Agora não, compre o seu plano de aposentadoria, senão você não vai ter aposentadoria. Os planos públicos foram para o dedéu, no mundo inteiro. Ah, sim, os países que têm maior desenvolvimento, o professor falou muito aqui, né, China e Estados Unidos, são os países que mais desrespeitam os direitos trabalhistas. Campeoníssimo, China. A China não tem legislação trabalhista, presidenciária, não tem coisa nenhuma. 650 milhões de miseráveis. Os Estados Unidos, jornada de 17, 18 horas, voltou a mole. Fim dos planos públicos de saúde, compre o seu plano de saúde, senão você vai morrer na fila do SUS, cada vez mais. Desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora. Flexibilização das leis trabalhistas. Isso tem toda uma lógica, porque agora você precisa de consumo, de mercado, precisa de ser privado, precisa ser financiado. Precisa ter, isso tem que ser financiado, não é mais o poder, o estado do bem-estar vai para as curcuias. Tá, tá humano, os novos desertos de reserva. Isso depois a gente pode discutir outro dia. E aprender a aprender, né, que se fala tanto. Antigamente, agora tem que aprender a aprender. Por razões da revolução industrial, se fez o ensino universalizante, a alfabetização das crianças. Napoleão começou isso e o mundo inteiro fez. Dar garantido a universalização, pelo menos no primeiro grau, a sua população, depois ao segundo grau. Agora não, a educação, problema seu. Ou o NAD ou a FUNTE. Não é mais um problema do estado. Um equívoco. Mas isso tem toda uma lógica que sustenta esse processo. Vamos continuar. Tô terminando. E aí, correndo muito, que já estou passando, e a marca vai me chamar a atenção, né, Marco? Porque tem o sorteio ainda. A gente pode falar do médico e o monstro da globalização. O doutor Jekyll e o Mr. Hyde. A esquizofrenia das empresas, que são campeões, campeãs de prêmio de solidariedade e de desenvolvimento sustentável, e são as que mais poluem o meio ambiente. A privatização da sociedade civil, através das ONGs. Estou falando das grandes ONGs, que são os instrumentos, porta-vozes da sociedade civil, e que têm com seus conselhos de administração, certamente comandados pelas grandes multinacionais. Estou correndo, não sei o que estou correndo. O desafio da profissionalização das ONGs, assim, que forma quadros para as ONGs, para as grandes fundações, Rockefellers, Soros, Gates, Conrad Adenauer, para não ficar só nos americanos, né? Frederic Ebert. São fundações que sustentam, ora, os quadros internacionais, as grandes burocracias, estão nos organismos multinacionais, ora estão nas fundações, ora estão na academia, e ora estão na empresa, mas estão sempre fazendo outro texto. Para que esses fóruns da ONU aí, que todo mundo, cada um, são os mesmos? Velho, é da ONG ou da fundação? É da ONG ou da academia? É da academia ou da empresa? E esses quadros são os mesmos, estão sempre circulando. Os códigos de ética, para encerrar, vou passar, porque já passei da hora, código de ética que tantas empresas fez, o dia estava vendo aquele negócio do Chile, né? Daqueles trabalhadores do Chile, aqueles mineiros. Aí eu fiquei lembrando uma empresa que tem o código de ética, aquela que explora siderurgia em Morro Velho, que também tem código de ética. Os burrinhos que ficavam lá, do Morro Velho, no Brasil, ficavam três meses dentro do buraco. Quando eles saíam, estavam cegos. Seres humanos ficam lá também. Ah, a empresa tem código de ética. Passa dois, três, mais, mais, mais. Vamos chegar aqui, olha aqui, olha. As organizações, presidiários ou convertidos? Vamos lá, só para encerrar. Tanto na prisão, quanto nos ambientes de trabalho, você passa a maior parte de sua vida útil, enclausurado em cubículos, que na empresa modernamente são chamados de estação de trabalho. Mais outra. O preso tem três refeições completas todos os dias. Você, quando muito, tem um intervalo para almoço e tem que pagar por ele. Vamos lá. O preso pode receber liberdade condicional por bom comportamento. Você será recompensado pelo bom desempenho com uma carga maior de trabalho. Cara que não dá para nada, a gente não dá nada para ele fazer. Por isso que eu pego a Marta aqui, dou sempre mais trabalho para ela. Estou implicando com ela hoje, né? E com a Adolfo. Está vendo? Não estou implicando com você hoje. Na prisão, o encarcerado pode assistir televisão, ler jornais, tomar banho de sal. Você é demitido se fizer isso. E ainda mais se entrar no Facebook na hora do expediente. Imagina passar um Twitter. Ah, meu Deus. É um negócio louco isso. Imagina. Eu estou de olho em você, o Big Brother. E não estão? O cara tem no computador, o chefe sabe direitinho se o cara está no posto de trabalho ou não está. Quando ele não está, já tem me sugerido fazer isso no conselho? Eu tive um ataque estérico. Um conselheiro. Não dou o nome, hein? Começa com o J. Está rindo, não é? Está rindo. Vamos lá. Vamos lá. Mas que tem isso em todo lugar. Ou vocês não têm isso? O preso pode participar de programas internos de forma voluntária. Voluntária. Se ele quiser. Na Fundação Santa Cabrini, né? Aqui no Rio. No trabalho, você não escolhe o que faz. E não pode se furtar a fazê-lo. Vamos à próxima. Aos presos é permitido receber parentes e amigos. Às vezes até para visitas íntimas. Você na empresa tem dificuldade até para usar o telefone, para ligações particulares. E muitas vezes seu correio eletrônico é censurado. Estamos piores do que os presos. Vamos lá. Na prisão, todas as despesas são pagas pelos contribuintes. Sem qualquer contraprestação por parte dos presos. Pelos serviços que lhe são assegurados. Você paga todas as despesas para ir trabalhar. E ainda são deduzidas do seu salário diferentes tributos para sustentar as despesas dos presídios. E quando a gente pensa que eles arrumaram aquele ticket de refeição e aquele ticket de vale-transporte, isso aí é para beneficiar os bancos que aplicam aquela grana. Não é para beneficiar a gente coisa nenhuma. Que aplica aquela grana. A gente vai gastando um mês e o cara aplica aquilo o mês inteiro. Ou não é? É. Em vez de pagar mais para o nosso bolso, paga o ticket. É isso? E quem ousa não fazer isso? Veja bem. Essas excrescências viraram senso comum. De forma de exploração do trabalho, de uma economia que se centra na exploração financeira do consumo. Os presos são algemados sempre que vão a algum lugar, como prestar depoimentos à justiça. No trabalho você está sempre algemado pelas limitações impostas, pelas regras e interesses do que detém o poder nas organizações. E, finalmente, muito obrigado.